Música Olá, quinta-feira 12 de abril de 2012 e comemoramos hoje o dia da Carta Regia e também o dia do Obstetra. O TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. Peritiba se prepara para o CADFEST. A sucessão italiana Vênita de Concórdia oferece palestras sobre cidadania italiana. Saiba quais são os grupos que irão participar do segundo festival de teatro Tecendo o Riso. E ainda o Hospital São Francisco está realizando a 35ª CIPAT. Daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. CCA Contabilidade Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade CCA Contabilidade Na Domingos Machado e Lima Fone 3425 5555 Tem muita gente que pensa diferente Que transforma o lixo em design, por exemplo Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco A diferença é que compartilha os resultados com você Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia É tempo de participar A decisão é agora É você ajudando a escolher O melhor para a Concórdia crescer Para obras, esporte e cultura Para o transporte e para a agricultura Para a saúde e para a educação O que vale a sua opinião Orçamento Participativo Para nossa vida melhorar bem mais Orçamento Participativo É tempo de participar A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil Que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos E pessoal altamente qualificado e treinado A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito EnvioSat para a sua segurança Fabricar móveis sob medida com qualidade Que atendam necessidades específicas de cada cliente Sempre confeccionados com projeto exclusivo Visando beleza, conforto e durabilidade Esse é o objetivo da Itaiba Móveis sob medida Realize um sonho com o projeto exclusivo da Itaiba Que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado Aliados a tecnologia e talento de profissionais experientes Itaiba, móveis sob medida para você Olá, época de colheita com fraternização entre famílias e amizade Assim é o Carbfest, principal data comemorativa de Peritiba Cultura herdada de colonizadores gaúchos de origem alemã Neste ano, os peritibenses promovem a tradicional festa Entre os dias 18 e 22 de abril em toda a cidade E os preparativos estão a todo vapor As tradicionais flores de tecido, bonecas de pano Enfeites coloridos já estão sendo confeccionados Para o Carbfest, a maioria dos peritibenses se envolve na organização É uma mistura de gostos e estilos que promove a festa tão bela Que é aguardada por todo o Alto Uruguai catarinense Na entrada da cidade, um portal estará recepcionando os amigos vizinhos A diretora de cultura, Marlene Klein, destaca que o Carbfest promove a alegria e união É uma prova viva de felicidade Tradição que precisa se manter viva e proporcionar energias positivas para todos os participantes A Associação Italiana Veneta de Concórdia está oferecendo No próximo dia 13, uma palestra sobre a cidadania italiana Vamos saber mais informações sobre essa palestra na matéria No próximo dia 13, a Associação Italiana Veneta de Concórdia Vai realizar uma palestra sobre cidadania italiana Estou aqui com a presidente da associação Que vai nos falar um pouco mais sobre essa palestra Boa noite Cris Primeiramente, de onde surgiu a ideia de fazer essa palestra? Boa noite, a ideia de fazer essa palestra é porque nós temos em Concórdia Uma grande comunidade de ítalo descendentes A Associação Italiana Veneta de Concórdia tem 19 anos já de fundação E nós realizamos diversas atividades em prol da comunidade ítalo descendente de Concórdia e região Então, considerando que muitas pessoas têm a cidadania italiana Muitas pessoas estão na fila do consulado esperando a sua cidadania Nós pensamos em realizar essa palestra conjuntamente com o patronato Enasco 50 em Piu Para orientar a população que tem interesse em encaminhar o seu processo de cidadania Bem como aquelas que já têm a cidadania A respeito de quais são os direitos, quais são os deveres dos cidadãos Que têm a dupla cidadania reconhecida Serão, então, informações gerais sobre a cidadania italiana? Exatamente, serão, então, informações gerais sobre como proceder E principalmente porque no próximo ano, em 2013, terão eleições para o parlamento italiano E esses italianos no exterior que têm a cidadania reconhecida Têm o direito de votar se quiserem O voto não é obrigatório, mas eles têm o direito Nós, como cidadãos italianos com a cidadania reconhecida, temos esse direito Então, a palestra tem também essa finalidade de orientar qual a importância de exercer a cidadania E não apenas ter o passaporte italiano E quem tiver interesse, Cris, em participar da palestra, faz como? Quem tiver interesse, se dirija até a Câmara Municipal de Vereadores Na sexta-feira à noite, no dia 13, às 19h30 A palestra é completamente gratuita, aberta à comunidade E nós esperamos poder contar com um grande público É isso que eu gostaria que você fizesse, um convite para quem tiver interesse pudesse participar Então, fica o convite para toda a comunidade de Concórdia e da região Aos ítalo-descendentes e também aqueles que não têm origem italiana Mas que tiverem interesse e quiserem ir lá para participar Fica o convite para prestigiar essa palestra que está aí, aberta à comunidade E nós convidamos, então, para que as pessoas venham lá e prestigiem mais essa atividade Que a Associação Italiana está prestando gratuitamente para a comunidade Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Associação Italiana Para quem não conhece Então, como eu comentei, a Associação Italiana Veneta de Concórdia tem 19 anos de fundação Nós realizamos, periodicamente, atividades culturais Cursos de italiano voltado para a comunidade que tem interesse E sempre voltada para a comunidade italiana E de ítalo-descendentes de Concórdia e da região Então, nós temos agora também, não sei se já é de conhecimento Está vindo a público agora um programa do governo federal Um programa voltado para aqueles jovens que têm interesse em estudar no exterior No Brasil, no exterior, chama Ciências Sem Fronteiras Inclusive com muitas bolsas para a Itália Não apenas esse projeto, mas muitas outras iniciativas Que oferecem bolsas para os jovens irem estudar na Itália E muitas vezes esses jovens não estão preparados Então, a Associação Italiana atua também nessa questão da informação Para que os jovens tenham acesso a isso E também para a formação a nível de idioma italiano Então, nós oferecemos os cursos E esse programa Ciências Sem Fronteiras é uma oportunidade excelente Nós vamos estar falando também na palestra a respeito disso E pretendemos montar alguma coisa para esses jovens Que querem concorrer a essas bolsas que estão aí Para que eles possam ter um conhecimento mínimo do idioma italiano O governo do estado deverá lançar até o fim do mês A licitação para a recuperação da SC-463 Que liga Concórdia a Jaborá E o asfaltamento da rodovia que liga Jaborá a Ouro Ontem, o deputado Moacir Sopelsa conversou com o secretário estadual de Infraestrutura Valdir Cobalquim Segundo Cobalquim, as duas obras estão incluídas no BID-6 A rodovia que liga Concórdia a Jaborá é uma das prioridades do governo do estado A estrada encontra-se esburacada e precisa de restauração urgente Já a rodovia que liga Jaborá a Ouro é uma via que necessita de uma pavimentação asfáltica Para facilitar o escoamento da produção Depois dos comerciais você vai ver aqui no TVC Saiba quais são os grupos que irão participar do segundo festival de teatro Tecendo Riso O Hospital São Francisco está realizando a sua 35ª CIPAT É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos Para escolher o melhor para a Concórdia crescer Para obras de esporte e cultura Para o transporte e para a agricultura Para a saúde e para a educação O que vale a sua opinião? Orçamento Participativo Para nossa vida melhorar bem mais Orçamento Participativo É tempo de participar A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil Que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos e pessoal altamente qualificado e treinado A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito EnvioSat para a sua segurança Fabricar móveis sob medida com qualidade Que atendam necessidades específicas de cada cliente Sempre confeccionados com projeto exclusivo Visando beleza, conforto e durabilidade Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba Que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado Aliados a tecnologia e talento de profissionais experientes Itaíba, móveis sob medida para você Tem muita gente que pensa diferente Que transforma o lixo em design, por exemplo Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco A diferença é que compartilha os resultados com você Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em concórdia CCA Contabilidade Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes CCA Contabilidade Na Domingos Machado e Lima Fone 3425 5555 A Fundação Municipal de Cultura e Esportes está organizando neste mês A etapa municipal dos jogos escolares de Santa Catarina O GESC de 12 a 14 anos em Joaçaba O GESC que fazem parte do calendário de eventos da FESPORT tem por tradição situar as escolas como centro esportivo cultural e de lazer e integração dos municípios O local das competições será definido após a realização do congresso técnico que acontecerá na quinta-feira dia 19 de abril Tendo como local a Casa da Cidadania em Joaçaba Na ocasião também serão entregues o termo de compromisso e fichas de inscrição das escolas participantes O local para o evento está para ser definido pela Fundação A etapa municipal do GESC acontecerá de 24 a 27 de abril Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias A sexta-feira promete ser de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite Máxima de 27 e mínima de 19 graus Para o sábado o tempo muda e devemos ter chuva durante o dia e também à noite Máxima de 24 e mínima de 20 graus O Ministério Público de Santa Catarina está orientando as revendas de veículos usados Que atendem do extremo oeste catarinense à Concórdia para atenderem à legislação tributária A sexta promotoria de justiça da comarca de Chapecó Com atuação regional no combate aos crimes contra a ordem tributária Enviou correspondência a 429 estabelecimentos Com informações sobre a tributação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para os veículos usados A orientação é resultado do procedimento preparatório Instaurado na promotoria de justiça para apurar a prática de crime de sonegação fiscal De estabelecimentos que atuam no recebimento, na entrega, na compra e venda No estoque ou depósito e na comercialização de veículos usados O promotor Fabiano Valdiceira disse que o proprietário da revenda de carros Precisa colocar em seu nome o veículo que está no estoque e sendo comercializado em sua empresa A multa pode chegar a 30% do valor do bem O promotor de justiça explica ainda que a simples disposição à venda Sem escruturação de entrada da mercadoria e documento fiscal que acompanhe Pode ser considerado crime tributário Com pena de seis meses a dois anos de detenção e multa Vamos conferir agora os indicadores financeiros Já estão selecionados os grupos teatrais para o 2º Festival de Teatro Tecendo o Risco Que será realizado em Concórdia no período de 23 a 31 de maio de 2012 A Comissão Especial de Seleção dos Grupos Escritos Formada por integrantes da Fundação Municipal de Cultura, SESC de Concórdia E a Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia Avaliou o material enviado por 16 grupos teatrais de várias regiões do Brasil Foram selecionados seis espetáculos no gênero comédia, conforme prevê o regulamento Serão três peças no formato para apresentação em palco italiano e três em espaços alternativos Além dos seis grupos selecionados, o festival contará também com a apresentação dos grupos locais Grupo Teatral Piliquinha, Carretel Cia de Teatro e Desvio de Septo Os grupos selecionados foram O Grupo de Pesquisa Teatral Panaceia de São Bento do Sul Com o espetáculo Baião de Dois Grupo Casa de Madeira de Porto Alegre com o espetáculo As Bufas Grupo Cia Cênica Espiral de São José Com o espetáculo Palestra de Hoje e Os Males do Tabaco Grupo Cia Andante Produções Artísticas de Itajaí Com o espetáculo Riscado Grupo Legião de Palhaços de Rio do Sul Com o espetáculo Cirquinho de Pulga E por último o grupo Articulação Cultural e Clã dos Nobres Arteiros de Florianópolis Com o espetáculo O Misterioso Sumiço do Boi de Mamão Visando a melhor qualidade de vida de seus colaboradores O Hospital São Francisco está realizando sua 35ª CIPAT A equipe do TVC foi até o hospital saber quais são as ações que estão sendo realizadas nesta semana Vamos conferir O Hospital São Francisco está realizando durante esta semana de 9 a 14 de abril A 35ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes Aqui comigo a presidente da CIPA, Luciana Dzanete Boa tarde Luciana Primeiramente o objetivo dessa 35ª edição da CIPAT Bom, a gente vem trabalhando há algum tempo já no SESMIT e CIPA Para desenvolver uma cultura de segurança entre os colaboradores da instituição Eu acho que não tem que ter um técnico de segurança o tempo todo batendo na mesma tecla Cobrando deles, use EPI, se proteja, use corrimão Eu acho que a gente quer desenvolver essa cultura Para que eles andem sozinhos, façam a parte deles e se protejam Conservem a sua saúde Quais são as ações que estão sendo realizadas então durante esta semana? Bom, esta semana ela iniciou na segunda-feira com uma palestra de motivação Na terça-feira foi relacionamento interpessoal Hoje nós tivemos um teatro também relacionado à segurança Amanhã nós vamos falar sobre acidente de trajeto E na sexta-feira a DST AIDS Que é uma programação básica da NR5 No sábado a gente encerra a semana então com um dia esportivo E com um almoço para todos os participantes Essa já é a 37ª, 5ª edição Quais são os resultados até o momento dessa realização da CIPAT? Bom, a gente acha que é um sucesso muito grande a CIPAT O pessoal está aderiu, está participando Então em torno de 25% dos funcionários por dia estão participando E se nós formos comparar o número de acidentes de um ano para outro Ele vem reduzindo ano a ano Então a gente está muito feliz Nesse ano, por exemplo, janeiro e fevereiro Nós não tivemos nenhum acidente de trabalho E em março nós tivemos um Então eu acho que buscando esse pensamento voltado para a prevenção Essa cultura de segurança A gente vai evitar, vai reduzir o número de acidentes E não apenas correr atrás para registrar, abrir a CIPAT Procedimentos claros necessários TBC Notícias de hoje vai ficando por aqui As reportagens e toda a programação da TV Você pode conferir pelo site www.tvconcordia.com.br Pela nossa página no Youtube www.youtube.com.br www.tvconcordia21 E também pode nos seguir pelo Twitter Arroba Magazine 21 Underline TV E neste sábado, dia 14, na Praça do Jalugós Você é nosso convidado para participar da Arena da Cidadania Serão várias ações nas áreas de saúde Haverá regularização de documentos E é claro, muita recriação Traga toda a sua família e venha aprender e exercer sua cidadania brincando com a gente Novas informações você confere amanhã Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho